Olá, eu sou Ciane Oliveira e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Fazer Arte. Se você é novo, eu já quero te convidar a inscrever-se, deixar aí o seu joinha e ativar o sininho para ser notificado sempre que tiver um novo vídeo. E a você que já faz parte da Família Fazer Arte, a minha gratidão. Hoje nós iremos fazer uma lembrancinha simples, fofa e todo mundo gosta. Eu tenho aqui uma toalhinha, uma toalhinha social. Essa aqui é de 21 cm por 30 cm. Então, uma toalhinha pequena, tá? O que eu vou fazer? Eu vou começar dobrando aqui, olha, pouca coisa. Uns dois dedinhos, tá vendo? Olha, dou uma dobrinha aqui. Agora aqui eu vou trazer essa franjinha até essa partezinha aqui. Assim, ó, desta forma. Por que eu estou trazendo até essa marcaçãozinha? Porque já fica padronizada. Como eu vou fazer mais de uma, né? Estou preparando várias lembrancinhas, já ficam todas do mesmo tamanho. Então, ficou um quadradinho. Agora eu vou fazer o quê? Vou apenas enrolando aqui. Olha que facinha, pessoal. Que delícia de fazer essa lembrancinha. Daí, agora eu vou pegar aqui, olha, a nossa flor. Você pode escolher a florzinha que desejar, tá? Deixa essa pontinha aqui, olha. Não dobra até o final, tá vendo que tem uma pontinha aqui? Vou começar a dobrar a nossa toalhinha aqui. Essa parte aqui do detalhe da toalhinha, aquela parte mais larga, você deixa pra enrolar ela no final. Porque ela fica bonitinha. A nossa lembrancinha, então ela tem que ficar visível. Só enrolando. Daí, aqui está enroladinha, tá vendo? Olha, que essa parte aqui fica bem bonitinha nas dobras. Então, faz todo um charme. Eu vou vir aqui, eu tô com uma fitinha fininha, um centímetro de largura. Aí, você vai usar na cor desejada. Vou fazer assim, ó. Estou apertando essa fitinha, tá? Vou dar um pinguinho de cola aqui. Cuidado para não colar a toalhinha. Você vai dar um pinguinho de cola na fita. Então, tá aqui, pessoal. Olha que fofurice que ficou as nossas lembrancinhas. Aqui já estão prontinhas. Dentro do saquinho de celofane, com uma fitinha em cima. Um lindo lacinho. Bacana, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deus abençoe a cada um. E até o próximo. Tchau, tchau.